O Sistema Paz O Sistema Paz O Sistema Paz O Sistema Paz Quem passou pelo evento pôde ver o andamento das pesquisas realizadas em 26 variedades de soja e também puderam conhecer as inovações do processo produtivo e práticas eficientes para o aumento da rentabilidade nas lavuras Música O produtor aprender mais, ter mais experiência com a troca de informações e também com o que o pessoal está apresentando para a gente de novos produtos, né? É um evento voltado ao produtor rural e nós não podemos estar de fora, né? Tem que estar muito para o produtor levando tecnologia levando também inovação Então, eu fico agradecido de estar aqui Música 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 Música